Bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e hoje nós veremos Flores Artificiais. Essa é a loja Papoula Flores. O endereço, como sempre, vai ficar na descrição e no final do vídeo. E caso você não seja de São Paulo, não se preocupe. Tudo isso que você tá vendo passando na tela eu vou mostrar no vídeo de hoje. E eles têm uma loja virtual. Boa parte das coisas que vocês verão hoje vocês conseguem encontrar no site deles. E pra quem é de São Paulo, como sempre, no final do vídeo eu mostro como chegar. Mas já vamos começar mostrando as rosas. Eles têm muitas opções de rosas na loja. Cores, tamanhos, acabamentos não vão faltar. Então eu separei algumas pra mostrar. Vocês veem que eles têm desde os modelos menorzinhos, como esse, até alguns bem grandes que eu vou mostrar aí no decorrer dessa parte. E vocês podem ver na tela que o preço é bem ok pra o produto que é oferecido. Claro, no decorrer do vídeo vocês vão ver algumas coisas com uma qualidade superior e algumas coisas com uma qualidade um pouco menor, como é normal. Porque a gente percebe que a intenção dessa loja é atender a todos os tipos de orçamento mesmo. Mas pelo que eu percebi dos produtos que eu peguei na mão, tudo que você levar, você tá levando um produto de excelente qualidade. E vocês vão ver no vídeo que todas são muito bonitas, como essa vermelha que já pega um estilo mais clássico. Ela é bem completinha e custa menos de 20 reais. Tem essas mais clarinhas também. E você vê que conforme o buquê vai aumentando, seja de quantidade de acessórios ou seja de tamanho mesmo, e aí o preço vai mudando um pouco. Esse é um padrão que a gente vai ver durante todo o vídeo. Como você pode ver também, essa branca, ela tá muito bonita por 31,20. Mas você vê que ela já tem uma qualidade superior. E eu, olhando na hora de pegar, eu realmente não consegui ver muita diferença dela com uma flor natural. E é claro que aqui a gente nem vai entrar na discussão de o que é melhor, o que é pior, pois cada uma tem o seu tipo de público. É incomparável você pegar uma flor natural dessa na mão, desse tipo. Mas apesar de ser muito mais bonita, elas têm toda aquela questão do trabalho que dá. Então tem muita gente que não tem tempo, ou alguém que vai usar pra algum tipo de decoração, e fica inviável você ter um tipo de flor natural. Por exemplo, rosas já são flores que dão um pouco mais de trabalho, você tem que ter um pouco mais de cuidado. E se você não tem tempo de cuidar, por que não complementar a sua decoração com uma rosa artificial, não é verdade? Vocês pegam uma como essa de 37,90, mas vejam como ela é mais detalhada, como ela é mais... Já tem um acabamento melhor, e até a textura dela mesmo, você sente que ela é um pouco diferente daquelas outras. Essa de repente, numa decoração, só quem estiver muito perto vai conseguir perceber que não é uma flor original. Aí uma coisa que eu não comentei no começo do vídeo, peço desculpa pra vocês se a voz estiver um pouco anasalada, ou se falhar alguma palavra que eu tô falando aqui, porque eu tô me recuperando de uma gripe, então a dicção ainda não tá completamente recuperada também. Mas voltando pras flores, você vê que eles têm um cantinho aí que são só girassóis, então tem algumas variações aí dos modelos de girassol, com vários tamanhos e acabamentos também, pra quem quer decorar nesse tipo, vai encontrar bastante opção. Bom, na verdade, nessa loja você vai encontrar a opção de qualquer coisa que você queira, nesse sentido de flores, você vai ter aqui a loja bem grande, eles têm a parte térrea e tem a sobreloja também, na sobreloja fica uma parte mais voltada pra folhagens, voltada pra pique de flores, e também pra vasos que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Eu queria conseguir mostrar tudo pra vocês, mas infelizmente fica um pouco impossível. A variedade de produtos dessa loja é realmente algo impressionante. Mesmo ficando algumas horas nela, eu não consegui encontrar nem uma fração do que tem nela. E aqui você já vê alguns buquês diferentes, já não são mais de rosas, como esse bico de papagaio, que ele é bem baratinho, e esses produtos mais bem baratinhos, eles já passam uma impressão mais de artificial, mas você sabendo usar, usando a criatividade, eu acho que dá pra fazer uma decoração legal também, aí gastando pouco. Não sei se dá pra ter uma noção total na tela, mas esse bico de papagaio também, ele acaba passando uma impressão mais de plástico quando a gente pega ele na mão. Mas falando honestamente pra vocês, pelo preço que é cobrado, a gente não consegue, não precisa esperar milagre também. Eu acho que por R$ 7,90 tá um ótimo valor, como esse, R$ 5,50, pra fazer uma decoração um pouco mais simples aí, tá chegando o Natal, ou pra você que quer complementar em alguma festinha, acaba tendendo bem, principalmente se ficar um pouquinho mais distante. Olha esse aqui também, R$ 14,70, ele já é um pouco maior, já tem um caule maior, e você vê a folhagem, já tá com um acabamento um pouquinho melhor. Então você vê que a regra do preço, ela acaba sendo muito bem seguida. E você pode ver agora, falando nisso, esse buquê de lírio tá muito bonito, com certeza ele já passa uma impressão muito grande de um produto mais premium, isso é pra você colocar num vaso, pra fazer um arranjo, você não precisa de muito mais coisa além disso, pra fazer uma decoração legal aí, dentro da casa de vocês. E, por exemplo, aqui tem um crisântemo, você vê que ele tem bastante variedade, mesmo de tipos de flores também, tem esse crisântemo com caule um pouco grande também, e eu, como vocês podem imaginar, eu não sou nenhum grande entendedor de flores, nem um grande entendedor de decoração, mas eu acredito que não precisa entender muito, pra saber que dá pra fazer uma decoração legal, sem gastar tanto dinheiro, tendo opção na sua loja. Esse aí já é um mini lírio, tem algumas outras cores, que eu não vou conseguir mostrar no vídeo, mas tem bastante opção na loja. copo de leite também, tá bem legal, esse fica muito realista mesmo, porque você vê o tipo da flor, ele acaba favorecendo pra ficar mais realista. Apesar de essas folhas, dependendo da iluminação, aí já vai passar uma sensação maior de artificial. Outro lírio, esse também tá bem bonito, tá bem completo esse buquê, vocês desculpem aí que eu quase deixei cair. E também esse buquê de boca de leão, que num arranjo, numa coisa bem montada aí, deve ficar bem bonito também. E é outro que não precisa mais de tanta coisa, pra poder complementar uma decoração. E aqui esses eu achei também maravilhoso, eles são flores de cerejeira, eles estão imitando as flores de cerejeira, eu não consegui tirar daí, mas é uma haste, um caulizão com uma haste, por esse valor. E eu acho curioso, porque a gente vai andando por essa loja, e às vezes a gente chega num lugar, como nessa parte aqui, vocês estão vendo as flores desse jeito. Eu juro pra vocês que eu me senti dentro daquele filme Avatar, quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Então, o pessoal capricha aí na iluminação da loja, a gente acaba se sentindo dentro do filme mesmo, dentro de um campo bonito de flores. E eu acho bem legal essa parte, porque você vê que eles deixam os buquês mais juntos e mais soltos, então ele dá essa impressão, melhor assim, de como ficaria montado e juntos. Então você vê, por exemplo aí, que ele é R$13,99. Essas são as tromélias, então eu tô tirando aí uma, pra você ver que R$13,99 é uma parte dessa, mas se você junta algumas aí, usando a criatividade também, você consegue ter uma ideia melhor. Pelo menos eu, né, eu sou muito visual, eu não consigo, eu não tenho muito essa coisa da imaginação, porque você tá vendo, então eu achei que ficou bacana, justamente por conta disso. E aqui é novamente uma boca de leão, só que ela tá no formato de haste, né, então você vê que tem várias cores também, e aí pra poder usar conforme a criatividade. Pessoal, eu vou dando uma passada geral aqui, pra vocês darem uma olhada, enquanto isso eu queria pedir pra vocês, que não são inscritos ainda, se inscreverem no canal e ativar os sininhos, porque eu tenho trazido bastante loja dessa região. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito mais lojas aí da região, do centro de São Paulo. Já tem alguns vídeos de decoração natalina no canal, que se você não viu, eu te recomendo assistir. E tem bastante coisa chegando aí até o final do ano. Bom, e aqui a gente vai começar a ver alguns modelos de vasos. E eu separei esses mais baratinhos primeiro, pra vocês verem que eles também tem várias cores, desses vasinhos um pouquinho mais simples. Ele é um plástico, que acredito que ele imita um vime, né. Então eu vou mostrar alguns, eles também tem muitas opções, de muitos tipos de tamanho, de preço, e praticamente todos que eu tô mostrando aqui, não todos, mas quase todos que vocês vão ver durante o vídeo, nessa parte específica do vídeo, eles têm o tamanho pequeno, médio e grande. Claro, eu não ia conseguir mostrar tudo no vídeo, porque ia ficar muito grande, mostrando o preço de cada tamanho. Então o que eu fiz? Eu peguei o médio de cada um. Então eu selecionei lá o tamanho médio, vocês estão vendo o preço aí na tela, então qualquer um desses, se você gostar, vocês ainda tem a opção de levar menor ou maior. Você vê que nessa seção, eles têm os vasos um pouco mais diferentes, esse daí que lembra bem o bairro do Chaves, ele é mais, tem esse modelo que é mais achatadinho, esse também, dentro do tamanho médio aí. Inclusive vocês conseguem ver pelo fundo aí, que esse é um modelo que eles têm bastante tipos, eles têm esses um pouco mais achatados, eu tô mostrando esse aí, que ele é um pouco mais aberto, então eu, eu honestamente não conhecia, mas tem bastante desse tipo. E esse aqui eu peguei pra vocês terem uma ideia, esse é o tamanho médio, que ele custa R$ 79, então dá pra ter uma noção aí com a minha mão, qual o tamanho dele, mas o pequeno não é tão menor, que é esse aqui, dá pra ver que ele é pequeno, mas não é tão menor, e é R$ 60, então como eu não consegui mostrar de todos, ficam esses aí pra vocês terem uma ideia dessa diferença de tamanho. E assim, com a minha ignorância, o que eu imagino é que eles têm muito desses modelos de vasos diferentões, porque talvez eles não sejam muito ideais pra colocar uma flor original, uma flor natural, vamos dizer assim. mas são vasos muito bonitos, que dá pra utilizar, acredito eu, que ficam melhores mesmo usando artificial, então você tendo uma boa decoração, decorando direitinho aí, achando algum vídeo no YouTube, quem sabe, de como decorar, se você não tiver a prática com isso, se você tiver, você pode, claro, já ir fazendo, então acredito que é por isso, que eles colocam esses um pouco mais diferentes em destaque, porque tem bastante mesmo na loja. Tem alguns outros que eu vou mostrar aí no finalzinho do vídeo, eu vou deixar pra vocês poderem ver. Porque agora, como vocês estão vendo, a gente tá passando pela parte de suculentas, eles também têm uma prateleira grande, que é só suculentas, então eu vou mostrar algumas pra vocês. E pra falar honestamente pra vocês, eu nem sabia que existia suculenta artificial, eu achei que eram só as naturais mesmo, porque até onde eu sei, a suculenta, ela é um pouco mais fácil de cultivar. E tem muita gente que faz coleção, tem muita gente, porque como são muitos variados os modelos, tem bastante gente que faz coleção das suculentas, então, mas aí fica como uma opção, porque, claro, assim como as flores artificiais, elas são uma escolha. Se você não tem um estabelecimento comercial, uma necessidade mais comercial de ter uma flor artificial, isso vai acabar sendo uma escolha, porque tem gente que realmente não tem tempo de cultivar uma planta, de cuidar de uma plantinha, e quer ter aquele tipo, aquela coisa que é mais bonita, e acaba optando pelo artificial, então tudo bem, o importante é deixar o seu ambiente bem decorado. A propósito, como eu sou um marinheiro novo nesse negócio, eu queria saber de vocês, se vocês pudessem deixar nos comentários, vocês têm flor artificial na casa de vocês, ou vocês não fazem questão? Vocês têm as plantas, só as plantas naturais mesmo? Porque é claro que tem algumas que são mais fáceis de cuidar, então se não faz questão de ter algum tipo específico que é mais difícil, acaba sendo melhor ter as plantas naturais. Mas deixa aí nos comentários se vocês têm flores artificiais na casa de vocês, ou se vocês não ligam. Cada um vai com o seu gosto, né? Também não vou ficar cravando que a natural é melhor, apesar de eu achar. Mas, às vezes, dependendo do tipo de utilidade, por exemplo, sua filha vai casar, você não tem condições de fazer uma festa muito mais elaborada, vai fazer uma festa mais simples, e aí acaba atendendo bem as flores artificiais, não é verdade? Eu, quando casei, foram flores naturais que depois de uma semana já não estavam boas, né? Então, acabou durando muito rápido. Então, essa é uma vantagem incontestável das flores artificiais. Porque a gente fez justamente isso, não foi uma festa muito luxuosa, foi no salão de festas do prédio, e acabamos usando as flores naturais para poder decorar. Bom, e outra coisa também é o preço, porque eu me lembro que o preço que eu paguei nas flores naturais foram muito maiores do que o preço que eu observei nessa loja de flores artificiais. Então, esse é um tema que é impossível de deixar de lado, né? É muito mais barato, pelo menos da experiência que eu tive, você comprar uma flora artificial. E aí, às vezes, você já está fazendo aí para o casamento da sua filha, você já guarda numa caixa e já deixa guardada também para o casamento do seu filho mais novo, né? É bom que já serve como um recado para ele, para ele saber que ele não vai ter que ficar até os 40 anos morando com os pais. Você já decora o casamento da filha mais velha com as flores artificiais, deixa numa caixa e avisa o seu filho que quando ele casar, também vai ser a decoração do casamento dele. É só mudar tudo de posição e ninguém, inclusive, vai perceber que são as mesmas flores. Bom, mas deixa eu parar de falar besteira e voltar aqui para o vídeo. Vocês veem que a gente está chegando no fim já das supulentas, mas são muitas opções na loja e vale a pena vir para conferir se você optar por essa supulenta artificial. Acho que também vale bastante a pena. assim como também vocês estão vendo aqui, eu estou dando uma passada geral também pelos piquezinhos de flores. Tem muita opção, eles têm na parte de cima bastante opção e você vê aí pelo preço que são R$ 9,00, R$ 15,00, eles alteram um pouco o preço, são praticamente do mesmo tamanho. Aqui, novamente, o que vai determinar o que é mais barato e mais caro é o nível de detalhe, o nível de acabamento, porque de tamanho eles têm praticamente o mesmo. vocês vão perceber aí, eu vou pegar esse na mão para vocês verem que fica aí um arbustozinho, um piquezinho para você usar de repente naquela sua decoração para complementar com alguma flor ou para usar numa decoração que esse tipo de produto cair bem. E aí foi só mais uma passada, vale a pena conferir e no site eles têm alguns piques também, vocês pesquisarem lá, vocês vão ver. Assim como os pendentes, também passando uma geral neles, até porque eu não teria como filmar muito individualmente, porque para segurar esse negócio aí eu não ia conseguir segurar e filmar ao mesmo tempo porque ele é muito grande, então deixando aí uma geral e vocês podem ter uma ideia dos preços também. A loja está realmente completa aqui, eu vou mostrar alguns modelos de folhagens também, eu sei que tem muita gente que procura muito por esse tipo de produto para poder fazer a complementação. Ah, e uma coisa muito importante que eu não falei ainda no vídeo, acabei esquecendo, fui falando desembestadamente aqui, acabei esquecendo de falar. tudo que vocês estão vendo aqui, tanto preço quanto estoque podem sofrer alteração. Essa loja está na região da Rua 25 de Março, até uma coisa importante de falar é que ela fica praticamente de frente, menos de 100 metros da Rua, da loja Rios Embalagens, que foi a loja que eu visitei no último vídeo, que é o vídeo de decoração natalina, então se você quer ver decoração natalina e caiu nesse vídeo, essa loja está do lado. E isso significa que ela está na região da Rua 25 de Março, que tem muita movimentação de pessoas todos os dias, então é muito dinâmico, tanto a questão de estoque quanto de preço, a maioria das coisas você consegue encontrar, a mesma coisa vai ali para site, tem coisa que esgota, volta, esgota e volta, então fica aí esse recado que é bem importante na verdade. E aqui eu vou mostrar um pouco mais de vaso, então eu estou dando uma geralzinha pelos vasos e são os vasos, tem alguns mais baratos e tem outros um pouco mais caros e estou dando mais uma geral final pelos vasos dessa loja, eu vi alguns vasos bem diferentes do que eu estava acostumado, esses nem tanto, mas vocês viram lá na outra parte do vídeo que tem bastante coisa diferente e aqui a gente vai se encaminhando para a parte final, então eu queria pedir novamente para vocês que gostam desse tipo de conteúdo de se inscreverem no canal, deixem o like no vídeo, se você chegou até aqui, o likezinho ajuda bastante ao YouTube saber que esse conteúdo é legal, que esse conteúdo é relevante e com isso eu consigo trazer cada vez mais lojas para vocês, eu quero trazer bastante coisa mesmo até o final do ano, bom, e depois do final do ano também, porque a intenção aqui é todas as épocas vocês terem aqui nesse canal um guia de compras e a ideia do canal é funcionar mesmo como um guia, como uma base para vocês sem falar que essa loja é melhor que a outra, você tem que comprar aqui ou você tem que comprar ali, não, você pode ver os vídeos e ver opções de compra, porque acho que falar que uma loja é melhor que a outra nessa região é algo muito subjetivo, porque essa região tem lojas de todos os tipos e tem várias lojas de cada tipo, então cada pessoa vai ter seu gosto atendido por cada loja especificamente, mas a intenção é trazer cada vez mais lojas para vocês, mostrando mais coisas, o canal ainda é novo, então eu estou pegando algumas técnicas, então eu quero melhorar sempre para poder ir trazendo da melhor forma possível os vídeos e também mostrando as coisas para vocês, então estamos finalizando aqui com alguns vasos um pouco diferentes, eles são um pouco mais modernos, eu não conhecia esses tipos de vasos, nunca tinha visto na verdade, por outro lado eles são mais caros também, mas ele dá uma, não sei, isso acabou me remetendo àquelas revistas de decoração de casa mesmo, pois pelo menos eu achei eles bem diferentes do que a gente vê normalmente. Bom, e agora aqui eu estou deixando, estou mostrando a entrada da loja para quem tem interesse de visitar, então ela não tem muito erro, ela fica numa paralela da 25 de março, você está vendo o endereço na tela, mas se você vem para a região da rua 25 de março, para quem vem de metrô também, perto da estação São Bento, ela é a rua de baixo, aí ela tem uma espécie de uma rotatória que é onde eu estou filmando nesse momento, desculpa, não é uma rotatória, é uma bifurcação, e do outro lado da bifurcação está a loja Riso, para quem não acompanhou eu recomendo, vou deixar agora aqui no final essa loja, tem dois vídeos de decoração de Natal que estão lindos, mas por hoje é isso pessoal, para quem assistiu, muito obrigado e até o próximo vídeo.